Ó, começou o barulho, hein? Tá. Olha ali, ó. Bateria de escola de samba. Começou? Quem é brasileiro aqui? Tem poucos, hein? Tem pouquinhos. Você é brasileira? Brasileira. Quem mais é brasileira? Tem gente no mundo inteiro e a gente faz festa aqui no carnaval, no verão, que o verão aqui é no meio do ano nosso, né? A gente faz carnaval também e você pode perguntar de onde, em qualquer parte do mundo, tem gente. Isso, e elas sambam bem. Você é linda demais. Obrigada. Obrigada. Você pode ser o mais. Você é a Sara. Sou eu, sou a Sara. Ô, Sara, e aí, você veio de onde? Eu sou do Rio de Janeiro e você samba e dá aula de samba. Isso. E também de dança de salão, da Fieira Forró. Da Fieira Forró. Sim, salsa. E eu acabei de arrebentar a minha alça quando eu fui tentar começar a sambar. A minha alça arrebentou. A minha alça arrebentou. A minha alça arrebentou. Como vocês aprendem a bailar? A gente trabalha com eles pela parte da música e a gente faz essa conexão linda e compartilha o samba pela Europa. Sarah, você deixou muita gente lá no Brasil? Muita, eu tenho uma família enorme, somos 10 irmãos, 30 sobrinhos, eu sou a única que estou fora do Brasil. E os seus pais? Estão bem, estão vivos, felizes e eu morro de saudade. Então, manda um recado para a Cidade de Deus e para os seus pais que estão lá no Brasil. Eu quero mandar um recado para o mundo, para o Brasil, dizer que os sonhos não tem limite. Eu me identifico muito com você, que você veio de um lugar pequenininho. É verdade. E a gente tem que acreditar e lutar e seguir, independente das dificuldades, é seguir para frente, acreditar que as coisas vão acontecer, as energias se movem e é isso. Você é linda demais. Obrigada. Você é linda, adorei te conhecer. Obrigada. Olha, viva os brasileiros, né? Que, gente, eles dominam tudo, em tudo quanto é lugar. Obrigada. 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 Obrigado.